Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, um vídeo bem interessante, vale a pena vocês assistirem até o final Resumindo aí tudo o que aconteceu na manifestação de ontem do ex-presidente Bolsonaro Foi mais pessoas do que o esperado, né? Acredito que tinha mais gente pra ir, mas quando viu aquela multidão 10 horas da manhã Não cabia mais pessoas a imaginar onde vamos colocar o carro, aquele empecilho todo Fala, não vou mais, já tem muita gente lá, vou assistir aqui de casa Acredito que quando muita gente viu esses vídeos rodando aí 10 horas da manhã, não cabia mais gente É um empecilho, né? Você não tem mais onde ir pro carro, não tem mais o que fazer Acabou desistindo de ir e mesmo assim foi muita gente, né? Estima-se milhão aí, de milhão pra quase um milhão de pessoas A maior manifestação já feita, parece, na Paulista Quero deixar os créditos ao canal 4x4 Vamos ver o que os jornalistas têm a falar Deixe seu like, se ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreva no canal Acione também o sino, porque assim toda vez que a gente postar um vídeo novo Você será notificado na mesma hora Milhares de pessoas foram à Avenida Paulista neste domingo No ato convocado por Jair Bolsonaro em defesa da democracia e das liberdades asseguradas pela Constituição Aliados dele e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursaram primeiro O ato foi encerrado por Bolsonaro, que pediu anistia aos presos do 8 de janeiro É por parte do Parlamento Brasileiro Nicolas, Gaia, Zucco, Feliciano, meus colegas aqui do lado É uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos A conciliação Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil Agora nós pedimos a todos 513 deputados 81 senadores Um projeto de alegria Para que seja feita justiça em nosso Brasil Bolsonaro também falou em pacificação nacional O que eu busco, Caiado, é a pacificação É passar uma borracha no passado É buscar maneira de nós vivermos em paz É não continuarmos sobressaltados Jair Bolsonaro também rebateu a narrativa de golpe Saí do Brasil E essa perseguição não terminou É joia É a questão de importunação de baleia É dinheiro que teria mandado para fora do Brasil É tanta coisa É tanta coisa Que eles mesmos acabam trabalhando contra si A última agora A última agora Ou a penúltima Bolsonaro queria dar um golpe Isso desde quando assumi em 2019 Ouvia E parte da imprensa sempre reverberava isso O que é golpe? Golpe é tanque na rua É arma É conspiração É trazer classes políticas para o seu lado Empresariais É isso que é golpe Nada disso foi feito no Brasil E fora isso Por que continuo me acusando de um golpe? Agora O golpe é porque tem uma minuta De um decreto de estado de defesa Golpe usando a constituição Tenham A santa paciência Avenida Paulista tomada de ponta a ponta E naquela região ali mais próxima ao Trio Elétrico Tanto de um lado quanto de outro Era sim uma massa compacta Impressionante Constantino, vamos começar a nossa conversa Primeiro aí falando um pouquinho de pacificação Tentativa de golpe que a gente não vê E anistia Porque a turma do Lula Ela foi toda anistiada Tendo cometido os mais diversos crimes Na época do regime militar Sequestro, assalto, atentado, assassinato Todos foram anistiados Todos E agora anistia para inocentes Essa turma não quer, consta Pois é, Lacombe Eu nem gosto muito dessa palavra Porque o que eu defendo é justiça E a justiça teria que soltar Todo mundo que é preso político hoje E prender os verdadeiros golpistas Mas não vou entrar nessa seara nesse momento Eu quero dar minha visão geral Depois a gente vai falar muito ainda da manifestação Do fenômeno que nós vimos hoje Quase um milhão de pessoas Na Avenida Paulista É muita gente É muita gente O bolsonarismo não foi derrotado Por Barroso e companhia Ele pode ter sido derrotado Nas urnas eletrônicas Mas as ruas Mostram que o Bolsonaro É o líder De oposição a esse desgoverno É ele Para o desespero dos tucanos Que queriam retomar Com a estratégia das tesouras E pousar de Pousar de Direita permitida Até mesmo um comunista Como Saflat Safatle Vladimir Safatle Andou escrevendo recentemente Que a esquerda morreu Em termos de mobilização nas ruas E agora só existe a extrema direita Que é isso aí que nós vimos É uma manifestação gigantesca Gigantesca E totalmente ordeira Pacífica Sem uma lata de lixo derrubada Sem um caso de celular roubado Pelo contrário O sujeito de novo Mandava dinheiro Cem reais Para comprar uma água Voltava o troco E a água No PT a gente sabe Que se fizer isso Vai o relógio E não aparece água nenhuma Então é muito importante O simbolismo desse ato hoje O povo voltou às ruas Isso significa que o povo Venceu o medo Significa que não aceitou O povo brasileiro Se deixar intimidar Pelas prisões arbitrárias E absurdas Com 17 anos de prisão No 8 de janeiro Que teve lá Ruaça Esquisita Porque olha aí O povo está aí O povo é ordeiro Patriota E respeitador Das regras Do jogo Quando não tem Infiltrados Quando não tem General petista Do GSI Se seroneando Terroristas Está aí o Safatle Que eu acabei de mencionar Reconhecendo isso Quem consegue botar a gente Na rua É a direita Que ele chama De extrema direita A esquerda Morreu Morreu Como esquerda Então Esse é o fenômeno Que nós vimos hoje Quero tirar meu chapéu Na primeira fala Vou tentar ser o mais sucinto possível Que a gente vai voltar Para se aprofundar Tirar meu chapéu Para Silas Malafaia Que organizou O evento E que Surpreendeu Pela oratória Brilhante E pela coragem Ele ali Foi o Bad cop Do Bolsonaro Todo mundo sabe Que em diplomacia Tem que ter A cenoura E o porrete Bolsonaro Como você mostrou Aí Lacombe Apareceu Com a cenoura Anistia Paz Pacificador Aquilo que Alguns acharam Que o Lula Ia ser E obviamente Que não Um sujeito vingativo Raivoso E totalitário O Bolsonaro É democrata Por excelência E ele está tentando Mostrar que o país Tem como Se unir em prol De alguns denominadores Comuns básicos A turma do PT Não quer Porque quer Prender toda a direita Aí não tem paz Possível Mas o Silas Malafaia Fez um discurso Corajoso Com uma bela oratória Resgatou Fatos cronológicos Importantes Para deixar muito Transparente Para todo mundo Quem realmente Vem dando um golpe No país Isso ficou muito claro Ele ao lembrar Que o PSDB Do Alexandre de Moraes Ele repetiu isso Várias vezes O PSDB Do Alexandre de Moraes Ele tentou Ir para Justiça Tentou reclamar Contratar auditoria Quando perdeu Em 2014 Com a S. Neves Questionou as urnas E não foi tratado Como o Bolsonaro Foi Como o PL Do Valdemar Da Costa Neto Foi E com aquela multa Simbólica De 22 milhões De reais Para dar um recadinho Muito claro Típico de tirania Que o Alexandre de Moraes Impôs ao PL Então Parabéns ao Silas Malafaia Bolsonaro No tom ameno É o papel dele Acho que Teve seu mérito Também Tarcísio surpreendeu Pela lealdade Muita gente Andou desconfiando Daquele convescote Que ele Estava com o Lula Ele não precisava Ter feito o que fez hoje E ele fez Por lealdade Porque ele realmente Reconhece que ele só existe Politicamente Graças a Bolsonaro Pontos Para o Tarcísio Tinha ali Pelo menos Três governadores E quase cem parlamentares Ou mais É isso Fora claro Um milhão de pessoas Arredondando Que seja 600 mil Como diz a PM de São Paulo É muita gente É um mar de gente Que a esquerda nem sonha Em colocar na rua Se mobilizar Todos os artistas Decadentes E sindicatos Pelegos Mas vamos lá Essa é a turma Que estão chamando De golpista Cem parlamentares Três governadores Dos estados Mais importantes E uma multidão Um mar de gente Patriota Cidadãos Ordeiros É isso Que é golpista Na ótica De quem chama Democracia da Venezuela De democracia relativa Que é uma ditadura Socialista Como todos nós sabemos Então Isso tudo ficou muito claro Para a população hoje A imprensa Sempre com nota zero Fingindo que não está acontecendo O que está acontecendo Porque é uma imprensa Corrompida E claro Ponto alto também Para as enormes bandeiras De Israel Que incomodou A turma comunista Samia Bonfim E companhia Diz Que absurdo Bandeiras de Israel Eles não escondem mais O antissemitismo O nazismo Petista Que eles defendem A turma patriota Os bolsonaristas Mostraram Que estão do lado de Israel Que o povo brasileiro Não compactua Com as falas abjetas Do presidente Lula Isso também foi um golaço E claro Temos o caso Da prisão Do jornalista Português Que estará com a gente Daqui a pouquinho Para explicar exatamente O que aconteceu Acho que a turma A turma da Polícia Federal Não gostou Que ele falou Que o Brasil Vive uma ditadura Do judiciário Aí foi lá E quis provar Que ele estava certo Antes de passar para a Ana Ana, vamos ver Mais um VT curtinho O Bolsonaro fez Um agradecimento A quem foi a paulista E ressaltou A força do povo É uma amostra Das cores Da nossa bandeira De quanto Nós nos emocionamos Quando cantamos O hino nacional Ou quando Vemos hastear A nossa querida bandeira Verde, amarela E azul e branca E com isso Mostramos Com essa fotografia Que nós podemos até Ver um time de futebol Sem torcida Ser campeão Mas não conseguimos Entender Como Existe Um presidente Sem povo Ao teu lado Vocês Nos traz a esperança Nos traz Nos traz a energia Nos traz a gana Nos traz a certeza Que temos como vencer Nós não queremos O socialismo Para o nosso Brasil Nós não podemos Admitir O comunismo Em nosso meio O ano O ano A gente fica olhando Essas imagens Realmente dá um alento Porque A paulista Lotada Lotada E quem está ali Não é Uma claque Transportada Alimentada Com pão e mortadela Não tem ali Aqueles sindicalistas Como disse O Constantino Que só pensam neles Não tem MST MTST Não tem Funcionários públicos Ameaçados De perder o emprego Como a gente viu Em Belfort Hoje Na Baixada Fluminense Há pouco tempo Numa visita do Lula Os funcionários públicos Foram obrigados A ir ao evento do Lula E o que fica claro também Em resposta ao Barroso Que a gente mostrou lá no início Bom Há vários ministros do STF Mas em especial ao Barroso Que disse Aquele Nós derrotamos o bolsonarismo É que Não há Democracia Com um partido único Não há democracia Com uma ideia única Imposta E ainda mais Aproveitando o gancho Dessa fala do Bolsonaro Com uma ideia Que levou à morte Mais de 100 milhões De pessoas Que só consegue propagar A pobreza E a desgraça Exatamente Lacombe Não tem essa gente Toda São vários Vários pontos Para a gente explorar No dia de hoje Porque O dia de hoje Traz muitas vertentes Algumas mais A superfície Outras um pouco mais Mais profundas O presidente Bolsonaro Até toca ali Na palavra comunismo Hoje o brasileiro Sabe muito bem Que o comunismo Ele se traveste Ao longo da história Que ele muda de roupa Mas que a genética Não muda E essa gente toda Que você falou aí Lacombe Não estava lá Mas sabe quem estava lá? Famílias Crianças Bebês Senhorinhas Com a Bíblia Debaixo do braço Essa é a imagem Do Brasil Hoje O Brasil Que é temente a Deus Que não tem vergonha De dizer Que é temente a Deus E que quer um império Jesus entregou Como não nos dará Também com ele Todas as coisas Quem poderia acusar Os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenaria? Cristo Jesus Que morreu Ou melhor Que ressuscitou Que está a mão Direita de Deus É quem intercede Por nós E o brasileiro Perdeu a vergonha De mostrar Que é um povo religioso Temente a Deus Tanto que Há várias bandeiras Ali de Israel Mostrando Que os pilares Sagrados E muito bem robustos Da civilização ocidental Os pilares judaico-cristãos São pilares muito bem Embasados nessa Força religiosa Nessa força De Deus Que vem de Deus E que não tem Não adianta A esquerda Ou o consórcio Lula Imprensa Tentar colocar De uma maneira Preconceituosa Uma coisa feia Naqueles que são religiosos O brasileiro Não está nem aí Para vocês mais E hoje a resposta Foi dada Hoje a resposta Foi dada Nós somos Tementes a Deus E nós vamos Lutar Nosso país Lacombe Eu como A mulher aqui Do programa Eu queria trazer A imagem Da nossa Primeira-dama Michele Bolsonaro Que deu um show Um discurso Muito eloquente Um português Muito bonito Uma emoção Que ficou ali Muito Muito firme Nas suas palavras Muito óbvia Nas suas palavras Depois quando o presidente Bolsonaro estava discursando Ela se comunicando Na linguagem de Libras Que é uma É uma digital Dela Da preocupação Dos deficientes Audiovisuais De outros deficientes Também Ela que teve muitos Programas Para deficientes Visuais Deficientes Cadeirantes Tanto é que foi Muito criticada Quando foi contra Essa linguagem Neutra Todes Que de inclusiva Não tem nada Muito pelo contrário Ela exclui As pessoas E para fechar Lacombe Comparação Presidente Disse aí O presidente Bolsonaro Um presidente Sem povo E acho que a gente Podia Fazer aqui Uma Uma viagem Na nossa cabeça No 7 de setembro De 2023 O ano passado Um 7 de setembro Fantasmagórico Ninguém Nas ruas Absolutamente Ninguém O casal Lula E Janja Acenando ali Para o nada Absolutamente O nada Acho que Ficou muito Óbvio Que o brasileiro Já entendeu O que está acontecendo E que Urnas eletrônicas Não tem Perninhas e bracinhos É isso aí pessoal A manifestação Foi Um grande Sucesso Né Foi de arrepiar Algumas falas Ali É Mas teve falas Bem Realistas Também Né Onde Alguns deputados Falaram Que a gente Pode não ver Né A transformação Brasil Voltar Ao normal Mas que Nossos filhos Possam Ter um Brasil De volta ao normal Né Porque do jeito Que está aí A situação É muito tempo Para tirar Para arrancar O câncer Que está No nosso país Vai demorar Muito tempo Provavelmente Né Agora se as coisas Acontecerem Dentro da Normalidade Pode ser Que no próximo É Período Né Já consiga Fazer Algumas mudanças Caso Algumas coisas Que a gente Sabe Que tem que Acontecer Aconteça Né Porque É estranho Né Eles Ganham Só que não Tem povo E os que perderam Tem Todo O povo Todo Praticamente Todo Gente Não 11 horas 10 horas da manhã Não cabia mais gente Ali Então Só não tinha mais pessoas Porque não Comportava mais pessoas Se tivesse como ter mais pessoas Eu acredito que Passaria de milhão Mas não tinha como Quem estava com vontade de ir Viu nos vídeos Aquela multidão toda Falou Mano Não vou Não tem como eu ir Então Preferiu Acredito eu Ficar em casa E ver Pela tv Ou Pelo Pela A própria Plataforma do youtube Pelo celular Eu acho que pela tv Pela tv Não tem como Ver pelo celular Notebook Computador Assistir pelo youtube Mesmo Ou por outras Plataformas Que também Transmitiram O período Da live Da Grande foto Que foi tirada Mostrou Para o mundo inteiro O que está acontecendo No Brasil O mundo inteiro Vai ver isso O mundo inteiro Deve ter visto Vai ver Certeza que o mundo Vai ver isso Esses vídeos Vão rodar o mundo inteiro Os drones filmando Aquela multidão Que perdia de vista Aí quando você Ver alguma manifestação Do lado de lá É três gatos pingados Os vencedores Três gatos pingados Os ganhadores Do troféu Troféu Máximo Aí da Do país Três gatinhos Pingados Aqui E um carro Gritando Um monte de asneira Os que ganharam Precisa dar Folga Constranger Servidor público Deu folga Ponto facultativo E constranger O servidor público Para Ir a uma reunião Onde estava O cara Supremo Do país O presidente Quem não quer ver O presidente Eu não quero Mas vamos lá O cara não é o Teve 50% 51% Pô Não precisaria Constranger Obrigar O servidor público A ir lá Ver o cara Era só falar Tal fulano Vai estar aqui Na nossa cidade Hoje Se falar isso aí Do Bolsonaro Bolsonaro vai desembarcar Aqui em Cuiabá Hoje Tal hora Não vai caber De gente Lá no aeroporto Estranho Muito Muito Estranho Isso daí Não vai caber Não vai caber